Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vou estar ensinando aqui como você está aí removendo a impressão digital do seu aparelho Mas você aí, tenha aí uma senha padrão e tenha aí a impressão digital Mas você quer estar aí removendo só a impressão digital, mas não sabe como Vou mostrar aqui um passo a passo bem simples, tá pessoal? Então, o que é que você vai estar fazendo? Entra nas configurações do seu aparelho Entrando nas configurações, você vai estar descendo até tela de bloqueio Entrando aqui em tela de bloqueio, você vai vir em tipo de bloqueio de tela, tá pessoal? Entrando em tipo de bloqueio de tela, você vai colocar aí sua senha padrão E aqui quando você colocar sua senha padrão, ele vai estar mostrando aí várias senhas do seu dispositivo E aqui tem a opção de impressões digitais Então, se você quer estar removendo aí apenas a impressão digital É só você estar desativando a opçãozinha aqui, ó Impressão digital, desativar essa opção Pronto pessoal, agora quando você voltar e for desbloquear o seu aparelho novamente Ele vai estar pedindo apenas a senha padrão Por conta que a impressão digital foi desativada, como vocês podem ver Então pessoal, é basicamente esse o vídeo Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto E até a próxima